E aí galera, olha eu aqui na Família Record, estou extremamente empolgado porque essa é a minha primeira vez participando desse evento que eu vejo todo mundo aí super empolgado, querendo saber quem são os amigos um do outro, então estou eu aqui com a caixinha e eu vou tentar agora descobrir quem vai ser o meu amigo secreto da primeira vez que eu participo dessa promoção incrível, vamos ver quem é, quem é, quem é, atenção, não posso falar, eita! Gostei, vai ser um pouco desafiador, vamos ver o que eu consigo pensar aí de presente e você se estiver interessado, você vai poder acompanhar aí na Família Record que vai estar na sua programação na tela da Record.